Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é um aforismo filosófico, ou seja, um AF de anime. De anime da temporada por tabela também, porque estou vendo ele agora. Que é raro de acontecer, mas acontece às vezes. Que é ainda pior ainda, mais raro ainda. Um anime popular na temporada. Um shonen popular. O caso é o Jujutsu Kaisen, que seria uma das estrelinhas da Shunen Jump, né? Jujutsu Kaisen. Dito pelo personagem Megumi. É o Fushiguro Megumi. Que é um dos protagonistas, um dos principais. Um dos shaman principais anime. E a frase que ele fala, se eu não me engano, no sétimo ou no sexto. Talvez no quinto. Talvez no quinto, sexto ou sétimo, não tenho certeza. É episódio. E ele está se referindo à forma maligna do protagonista, que eu também não vou lembrar o nome. Não parece. Aquele cara lá que assumiu o corpo do protagonista, que eu não lembro o nome também. Quer dizer, até lembro, mas eu não vou ficar procurando na minha cabeça aqui para lembrar. Enfim. É aforismo filosófico. Não é AF de. Eu já esqueço o nome normalmente em tudo quanto é canto. Aqui não é diferente. Mas a frase está aqui. Vou falar a frase que é do que ele falou. Ele falou o seguinte, o Megumi. A única coisa concedida igualmente a todos nós, a todos nós, é a realidade injusta. O contexto disso é quando ele está lutando. Aliás, para passar para vocês verem quem é o Megumi, né? Megumi é sepião aqui, ó. Enfim. Ele está lutando contra o cara lá. E ele tem um backstory, um background que não foi contado ainda no anime. E vai ser contado. Mas ele fala isso porque ele vê que o mundo é injusto, ponto final. Só que a frase é boa. A formulação da frase é boa. Eu sei que é uma frase comum e pouco elaborável, assim, certo sentido. Mas convenhamos. Frase legal. A única coisa concedida igualmente a todos nós é a realidade injusta. Vamos pensar nisso no nosso cotidiano, na nossa vida. A única coisa. Ou seja, ele está fazendo um panorama aqui de englobamento definitivo. É a única coisa. De todas as coisas possíveis, essa é a única coisa. Eu não sei se essa frase pode ser dita assim como, ah, nada mais é assim desse mesmo modo. Ou seja, que se comporte desse mesmo modo. Mas é uma frase bonita para denotar o quanto ela tem peso. O peso é a única coisa. Ele não serve só para englobar. Ele serve para dar destaque. Olha, presta atenção. A única coisa concedida. Concedida, cedida, dada, oferecida, de graça. E pior, é que nos pertence igualmente. Ou seja, tanto a mim, quanto a você, quanto a Maria, quanto ao João, quanto ao Pedro. Quanto a um animal, quanto uma árvore, quanto uma pedra, quanto a parede, quanto o computador. Quanto qualquer coisa, qualquer objeto. Plástico, coisa sem nome, Deus, sem Deus, galáxia, planeta. A única coisa concedida. Porque tem que ser englobamento, mas é um englobamento não moral, mas trágico. Ele está fazendo uma constatação de concepção. Ele foi concedido a ele e ele está entendendo isso e epistemicizando. Ou seja, compreendendo isso de maneira intelectual. E racionalizando isso de maneira intelectual. Se isso é ou não verdade, é outra história. Mas, para o Megumi, a frase é. A única coisa concedida, a única coisa oferecida, a única coisa realizada, materializada na realidade. De maneira igual. Para todo mundo. Igual mesmo. Totalmente horizontal. Sem um pingo de não horizontalidade. A todos, 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 todos mesmo. É isso que eu falei. É concedido igualmente a todos. Como eu falei. Vivo, não vivo, morto, não morto. Do passado, do presente e do futuro. Aqui, na China, em qualquer outro lugar do universo. É a realidade. Toda a realidade. Todo mundo está dentro da realidade. Mas é que é a pegada. Ela é concedida igualmente a todo mundo que está dentro da realidade. A realidade é aquilo que é a existência em si. É aquilo que... É o próprio movimento da existência, a realidade. Quando a realidade está existindo, quer dizer que a existência está se movimentando. Quando a existência está se movimentando, estamos tendo realidade. Realidade é, nesse sentido, não necessariamente depende do humano. Se não tiver humano no mundo, ainda tem realidade. Ela não tem a palavra. Ela não tem o conceito. Ela não tem a fronteira. Ela não tem a expressão. Ela não tem o sentimento de realidade. Mas ela está ali. Como a gente pode teorizar que existia realidade no Big Bang. Que existirá realidade daqui... Sei lá quando. Quando a espécie estiver acabado, já estiver extinta. Ainda existirá realidade. Porque ainda existirá movimento. E ainda existirá existência. Então, real. O que é real? Tudo aquilo que existe é real. E o que existe? Aí é a pergunta. Você não tem a mínima ideia. Nem eu tenho a mínima ideia. Porque a nossa percepção de existência é... Perceber limite. A gente percebe de maneira enviesada. Com ângulo de leitura. Toda percepção é angular. Não tem como você ter uma percepção da realidade real. Você tem sempre uma percepção da realidade possível. Que nem a própria descrição da realidade aqui. Só pode ser a realidade através do conceito. Através do significado. Que é tipo você pensar... Numa cabeça de alfinete. Que é o tamanho de uma cabeça de alfinete. E você pensa no planeta Terra. É mais ou menos essa dinâmica. Você pensa que a nossa verdade real de existência. O nosso significado. Ele tem o tamanho de uma cabeça de alfinete. E a realidade plena. Que é muito para além do humano. Tem no mínimo... O planeta Terra é muito pequeno. Tem no mínimo a circunferência da nossa galáxia. 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 Você está entendendo a diferença de uma cabeça de alfinete para a galáxia. 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 Ou seja. Via látia. Via látia. Via látia. Via látia. Hoje minha dicção está um bicho. Enfim. Cabeça de alfinete. Galáxia. Via látia. Via látia. Vocês entenderam. Andrômeda. Mais fácil. Andrômeda é fácil de falar. Cabeça de alfinete. Galáxia de Andrômeda. Gigante. Essa é a diferença da realidade para a realidade real. Ou mais plena. Ou mais pungente. Enfim. E o humano está na realidade da cabeça de alfinete. Para vocês terem ideia do que é uma realidade. Para vocês terem ideia do que é uma perspectiva. Do que é um ângulo. Ângulo é uma reta entre infinitas retas. Pega uma circunferência e traça uma reta. Quantas retas você pode traçar na circunferência como um todo. O ângulo é a única reta que você consegue enxergar. É a reta onde você está caminhando e andando. E a circunferência. O resto das outras retas são a existência. Também é uma boa metáfora para você entender o quanto isso aqui é amplo. Ou seja. A única coisa concedida igualmente para a circunferência como um todo. Não só para uma reta. Para a circunferência como um todo. Não só para a cabeça de alfinete. Para a galáxia como um todo. Concedida a todos nós. Humanos. Não humanos. Ou o que for. É a realidade injusta. É a realidade. É a existência em movimento. Injusta. Injusta é uma coisa moral. É um conceito moral. E a pegada. O que é injustiça? O Megumi fala que o mundo é injusto. Que a vida é injusta. Para um ser humano. Para ele. Não existe justiça. Não existe justiça. É igualmente injusto. Seja você nascer. Seja você morrer. Seja você viver. Seja você ser pedreiro. Seja você ser médico. Seja você ser engenheiro. Seja você ser físico. Seja você ser professor. O que for que você seja. Seja você ser criança. Adulto. Velho. É injusto. Igualmente. É injusto. Você vai viver. Você vai decair. E você vai morrer. Não tem justiça. No mundo. A ausência de justiça. Tem um paradoxo. Se tudo é injusto. E não existe justiça. Quer dizer que não existe. Possibilidade de fazer algo certo. Algo justo. Algo digno. Significa que a moral. É dissolvida. Justiça. Literalmente. Se você não tiver. Se você tiver uma realidade. Que seja concedida igualmente. E única. Como injusta. Ou seja. Ela é. Plenamente injusta. Ela é. Determinantemente injusta. Ela é. Absolutamente injusta. Não existe justiça. E toda injustiça. É distribuída igualmente. Porque. É. A realidade tem que ser injusta. Se a realidade tem que ser injusta. Não pode ter justiça. Ponto final. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para ter. Vazio e preenchimento. Nesse sentido. Ou um e dois. Ou impar e par. Sendo a mesma coisa. Não dá. Não dá para ter duas coisas. Sendo a mesma coisa. Ao mesmo tempo. É um conceito de segmentação e decisão. Não dá. Se der. Aí complica a elaboração. Aí complica muito a elaboração. Na verdade. Complica completamente. E fica muito caótico. Mas digamos que não tenha como existir justiça. Porque como ele falou. A única coisa concedida igualmente a todos nós. É a realidade injusta. Quer dizer que a realidade é injusta. E eu estou extrapolando isso aqui. Eu estou levando ao quadrado. Ao cubo. Ou a sei lá. A milésima potência da sei lá que número. Por que eu estou fazendo isso? Para dar o quanto isso é amplo. Se nada é justo no universo. Todas as suas ações. Morais. São fúteis e vazias. Tudo o que você faz. Não importa se você está fazendo bem. Ou o que você acredita está fazendo bem. Ou se você está fazendo alguma coisa que dê positividades. Que dê efeitos positivos. Alegria para alguém. Felicidade. Não interessa. É tudo injusto. É tudo fútil. Em certo sentido. Dá para desdobrar para futilidade. Dá para desdobrar para futilidade. Pode ser apenas que simplesmente não tem justiça. Que as coisas são como são. De maneira determinada. E o ser como elas são. É uma coisa dolorosa. Viver é dor. Viver é morrer. Viver é nascer e morrer. Viver é se modificar. Viver é ser impotente. Tudo isso entra no balaia de gato desse negócio. Para você não ter ideia. Só que é uma extrapolação. É claro que é uma extrapolação. Mas entra no balaia de gato desse negócio. Por que? Porque de acordo com o Megumi. A igualdade de injustiça é plena. Ou seja. Não importa se o cara é o Hitler. Não importa se o cara é o Jesus. Ou se o cara sou eu. Ou se o cara é você. Se é a pior pessoa do mundo ou a melhor pessoa do mundo. A realidade é injusta para as duas pessoas igualmente. Igualmente. Entendeu? Ou seja. Se a realidade é injusta igualmente para um assassino psicopata. E para o cara que é o santo. O novo. O novo. Sei lá. O novo padroeiro de alguma coisa. Quebra completamente o nosso laço de compreensão da realidade. Porque não tem como qualificar a gradação. Como é que você vai fazer a gradação de qualidade nisso? É igualmente. Quer dizer que. O cara que faz maldade. Está fazendo maldade por um motivo. Equivalente ao cara que faz bondade. E foda-se tudo. Esse é o problema dessa frase. Só que ele é um problema interessante. Ele não é um problema ruim. Ele é um problema extremamente interessante. Só que é um baita de um problema. Entendeu? É uma frase difícil. Eu sei que aparentemente ela é ingênua. Aparentemente ela é simples. Mas a consequência dessa frase não é nada simples. Ela gera uma reação em cadeia complicada. Ela aniquila a moral. Uma frase que aniquila a moral. Se ela estiver certa. Se ela for. Se ela tiver possível de ser certa. Se ela tiver possível de ser plena. E ser real essa frase. Se a única coisa concedida igualmente a todos nós. É a realidade injusta. Todo mundo está justificado a lutar na vida e na existência. Assim como a bactéria reage e vive como uma bactéria. Um humano vive como um humano. Um gato vive como um gato. Um cachorro vive como um cachorro. A árvore vive como uma árvore. E a pedra vive como uma pedra. E é isso. E ponto final. Esvazia completamente a possibilidade de significado na existência. Ponto final. É bem isso. Frase legal. Mas difícil. E eu não sei se o Megumi falou isso a sério. Porque a amplitude é grande demais. Como eu falei. É uma cabeça de alfinete. Você falando isso com a circunferência de uma cabeça de alfinete. Como pensando em uma linha reta. E não entendendo a amplitude do todo. Que é a circunferência total do círculo. Ou a galáxia. Como eu já falado antes. Se você levar em consideração essa frase. Só olhando para a ponta. Para a cabeça de alfinete. Você não está entendendo o que você está falando. Você não tem ideia do que você está falando. Você não tem ideia do caos que você cria com a frase. Do quanto você desvela a realidade com a frase. É para você ter ideia. A maior parte da linguagem é assim. A gente sempre está focando no ângulo. Focando na reta. Focando na possibilidade. A gente é completamente ignorante. Por isso que eu falei. Realidade é muito. Mas muito. Mas muito mais difícil do que a gente pode descrever. Muito. Mas muito maior. Muito massivamente gigantesca. Que a gente pode se quer imaginar. Não. Esse é o ponto de. Efemeridade humana. Mas a frase é legal. Acabar por aqui. Porque já está indo para os lados estranhos. Falou pessoal. Obrigado por me ouvirem. Até uma frase de anime. Que leva a um infinito além. Falou pessoas.